Música Educar é projeto de longo prazo. Começa muito antes da alfabetização. Primeiro por obra dos pais, depois pelo trabalho dos professores. Leva o sábado! Educação é um excelente investimento. O que se acumula aqui é resgatado com juros depois. Está comprovado que cada ano de estudo representa 10% a mais de renda para o resto da vida. Só que não basta estar em sala de aula. Estes são os neurônios de um bebê de um ano. Há muito mais impulsos nervosos aqui do que no cérebro de um adulto. É preciso aproveitar estes primeiros anos como quem prepara um terreno para a semeadura. Uma boa colheita na vida adulta depende dos estímulos recebidos na infância. Uma criança deve estar alfabetizada até os 8 anos de idade. Você aprendeu a ler com quantos anos? Onde? Já perdemos muito tempo. No Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o Brasil está entre os 15 piores colocados. De cada 10 crianças que entram na primeira série, só 5 saem do ensino fundamental na oitava série e só 3 terminam o ensino médio. Isso significa que entre a primeira série e o terceiro ano do ensino médio, você perde 70% das crianças do país. Nenhum sistema educacional pode ser melhor do que a qualidade dos professores que ele tem. Se você não conseguir resolver o problema da qualificação do professor, tem um teto aí que você não vai conseguir ultrapassar. Mais de 85% das crianças brasileiras estão nas escolas públicas. É para elas que é preciso encontrar soluções urgentes para alcançar o mínimo, como ter aula todos os dias. Está sem professor. Daí eles não estão abrindo o portão, é isso? Não, só para... Aí vai ter um horário. Cada dia tem aula, tem dia que não tem. Queremos aula! Queremos aula! Queremos aula! Queremos aula! É rodízio, minha filha. Assim, um dia tem umas séries, outro outras séries, porque está sem cadeira. A diretora disse que ia ter que esperar cair do céu as cadeiras. O restante pode ir para casa, senão vai ter algo. É possível querer mais e conseguir. A prova está ali, no mesmo estado, a 500 quilômetros de distância. No sertão de Pernambuco, uma escola que já ultrapassou as metas educacionais para o Brasil em 2021. Aí eu vi meu nome lá na lista, caramba! Eu comecei a gritar de onze e meia da noite. A educação tem círculos viciosos bem conhecidos. Eu tenho tantas professoras que eu já peguei, eu nunca consegui ler, escrever. Mas quebrá-los não é impossível. Ela reconheceu no sonho, que eu sempre queria, mesmo que eu queria mesmo, aprender a ler e escrever. Hoje é domingo, pede caixinha, caixinha. É alto! Aqui cá, folha no, hoje é domingo, pede caixinha. Crianças moradoras da cidade de Deus, no Rio de Janeiro, que estavam a um passo de se tornarem analfabetas funcionais, mesmo frequentando a escola, conseguiram aprender a ler e a escrever. Isso quando todos decidiram que era hora de enfrentar o problema. Está aí, talvez, a lição que o Brasil precisa aprender. O que ela fez na vida de vocês? Tem que falar na frente de tudo a nossa vida. Preparamos uma série de quatro programas aqui no Globo News Especial. Quando a gente estava triste, ela distraía a gente. Existem muitas teorias sobre como ajudar no desenvolvimento das crianças. Uma delas propõe que bebês ainda no útero sejam apresentados a Mozart. Ah, se fosse tão fácil assim. Uma boa educação é o resultado de muitos esforços. Não perder tempo é o primeiro deles. O quanto antes, melhor. Neurologistas demonstraram que vários processos cerebrais importantes para o desenvolvimento das habilidades ocorrem na infância. Pesquisadores da Universidade de Chicago, entre eles o Prêmio Nobel em Economia James Heckman, estudaram o impacto da educação de crianças com menos de seis anos de idade. O economista brasileiro Flávio Cunha, um dos autores do estudo, conta que todas as conclusões apontaram para a mesma direção. Investir na primeira infância é estratégico. Fica muito mais fácil desenvolver essas habilidades. E quando a gente perde essa janela de oportunidade, de intervenção, é possível desenvolver certas habilidades mais tarde, mas fica muito mais caro, tanto para a pessoa quanto para a sociedade. A janela de oportunidade para a aprendizagem se abre para todos. O investimento nessa fase, ele tem uma produtividade do ponto de vista econômico muito grande, porque essa criança vai ter um bom resultado ao longo da vida. E se você não fez esse investimento no início, quando a pessoa tiver lá os seus 15, 16 anos de idade, já é tarde demais. Pelas estimativas, o Brasil tem 12 milhões de crianças com até 3 anos de idade. Menos de 25% delas estão matriculadas em creches. A fila para entrar em uma é longa. Em São Paulo, são mais de 100 mil nomes nas listas de espera. E conseguir uma vaga nestas instituições não é garantia de uma educação satisfatória. As creches brasileiras apresentaram resultados preocupantes em uma avaliação da Fundação Carlos Chagas. Quase 50% delas tiveram nível de educação considerado inadequado. Vá agora vocês, fale um, vá de novo agora. Tudo conspirava para que esta também fizesse parte da maioria. Ela fica em uma área de risco de Belo Horizonte. O bairro é um dos principais pontos de venda de craque. E muitas ruas são controladas por traficantes. É uma creche pública. Recebe apenas recursos do município. Mas os educadores conseguiram remar contra a maré de empecilhos. Tchau! Tchau, bebê! A primeira coisa que falaram comigo quando eu vim para a escola pública, você vai levar um baque. O que você faz na escola particular vai ser impossível numa escola pública de periferia. E eu me recusei a acreditar nisso. Eu tenho um histórico que divide um bairro de periferia e eu sei que se uma criança é dada oportunidade para ela, ela vai longe. Então foi o meu grande desafio. Eu falo que eu almejei A. E os meninos deram A, B, C, D, F, G, H. É tudo! É, não existe essa desculpa. Não é o fato da criança ser pobre, não é os pais, não é lugar. É ter um profissional habilitado, que acredita no trabalho dele e que deseja fazer. O resto elas dão conta sozinhas. O que você está fazendo, moço? Nada. Estou paradinha, tá, moço? Você está filmando. Ué, eu estou vindo seu olho. E eu cuidar, amor. Silvia nunca se contentou em cuidar de bebês. Dá tchau pra mamãe. Tchau, amor. Dá tchau, mamãe. Eu estava vendo o Gustavo entrando ali, ele nem olhou para trás. Isso quer dizer que ele gosta, você não fica preocupada? Não, não fico não, porque eu sei que aqui ele está bem seguro. Eu trabalho aqui também, conheço as professoras. Graças a Deus ele fica bem tranquilo. Com um salário de menos de mil reais por mês, ela fez questão de dar sentido à palavra educadora. Criou jogos e atividades simples que fazem as crianças, por mais novinhas que sejam, assumirem o papel de alunos. Você descobriu coleguinha? Agora está aqui, ó. Vem pegar. Hoje eles pegaram o momento mágico deles. Foi a primeira vez que eles viram atinhados. Muito mais do que fazer, por exemplo, a criança é propor para ela desafios que ela vá vencendo. Ela vai dizer o ritmo do que ela aprende, do que ela não aprende. Como a gente fez aqui. A gente colocou a bola longe. A gente nunca entrega a bolinha na mão deles. Ai, Luiz. E aí o Gustavo tentou, tentou, até ele achar um jeito confortável do corpo dele, dominar esse conhecimento e engatinhar. Isso é fantástico. É o que a gente espera. Daqui a pouco, já estão ficando em pé e já começam a segurar, a dar os meus primeiros passos. Nossa proposta aqui hoje era só que eles sentassem e pegassem os objetos. No entanto, surgiu o momento mágico de que podia ser proposto um desafio para eles engatinhar. Então você tem que estar atenta para esses desafios que eles se propõem. O que é isso daqui, professora? Isso aqui é um tapete sensorial que a gente desenvolveu para trabalhar com os meninos. Aí eles têm vários estilos. Tecido, plástico, coisas ástras, coisas lisas, pente, pedaços de tecido diferenciados, cores. Para os meninos puxarem, tocarem e sentirem diversas texturas. Com alunos um pouco mais maduros, a atividade é feita em um ambiente que até lembra uma sala de aula. Aqui, o que conta é a experiência, não a aptidão de cada um. Nessa idade, a gente não tem tanta preocupação com eles de um produto final, de algo bonitinho. Mas que eles experimentem a tinta, a textura da tinta, o efeito dela no papel. E sem compromisso, a gente vai falando da cor, o que é que você pode fazer, se está bonito ou não. Essa fase você vai trazer marcas para o resto da vida. O que a gente sabe hoje, a ciência tem descoberto, que a primeira infância é a parte fundamental. Não é porque a maioria dos traumas, ou problemas cognitivos, de aprendizado, tem origem na primeira infância. Mais tarde, a gente vai tentar corrigir uma rota, sendo que ela já podia ter começado corretamente. Às vezes, há um conflito de interesse entre a criança e a mãe. Para a criança, não há nada mais importante do que estar com a mãe. E para a mãe, às vezes, a criança é um empecilho. Então, você não pode ter uma política que simplesmente defenda o lado da mãe. Você também tem que defender o lado da criança. Geralmente, ele chega aqui o mais novinha há quatro meses. Há quatro meses. A gente já recebeu o criança até com três meses. Mas elas se adaptam. Até é mais complicado, às vezes, quando a criança chega mais velha, do que quando ela fica novinha. Mas a mãe precisa ser muito acolhida. Porque ela se sente muito mal de deixar o bebezinho. A gente vai conversar também com a mãe. Com a mãe. Um trabalho ali no momento que ela vem... Na hora que ela chega, a gente deixa sempre a porta aberta. Qualquer momento que ela chegar, ela vê que a gente está aqui, como é que a gente está cuidando. Né, Gustavo? São poucas mulheres nesse país que possam se dar o luxo de ficar o primeiro ano de vida com o filho. Seria o ideal. Sirlene tem seis filhos. Poderia se considerar uma mãe diplomada no assunto. Mas tudo mudou quando começou a observar o trabalho das educadoras com o caçula Cauã. Acaba que a gente mesmo vai aprendendo. Né? Até aí eu aprendi bastante coisa que eu já estou mostrando com meus seis filhos em casa. Como lidar com a criança sem gritar, né? Sem violência. Sem a base de tapa. Tudo conversando, né? O erro seria considerar esse atendimento em creche como sendo a primeira linha de defesa. A criança, ela precisa de uma atenção integral de zero a três. Todas as crianças do país precisam ter seu desenvolvimento monitorado de três em três meses, de seis em seis meses. E a família precisa ter toda a condição para promover esse desenvolvimento, estimular esse desenvolvimento. A parte importante não é a creche. A parte importante é, de fato, trabalhar com a criança. Se vamos trabalhar com as crianças dentro de uma escola, de uma pré-escola, ou se iremos trabalhar com as crianças através de um trabalho com os pais, me parece muito mais importante do que o debate de ter que ter creche para toda criança no Brasil. Alguns programas começam a caminhar nesta direção em várias cidades do país. No Rio de Janeiro, mais de 12 mil pais ou mães vão para a escola. Isso sempre aos sábados, quando as creches não recebem as crianças matriculadas regularmente. Enquanto os filhos fazem atividades, os pais aprendem sobre educação, saúde, planejamento familiar. Fica aqui então, na pala da mamãe. Chega, senta com a criança, conversa. Cadê o avião com o meu rapazinho? Eu aprendi e cresci muito. Me sentia, né, tudo. Ah, tem que estar por cima. E não é assim. Eu aprendi que não é assim. A gente tem que lembrar que, né, não é só de serviço de casa, de coisa que a criança precisa. De roupa lavada, comida pronta. A criança precisa de atenção maior, né. Mais importante, que é parar, sentar, conversar com ele, brincar. Você quer fazer o avião? Vamos lá. Eles já sabem... Contornar. Contornar. O que mais? Pitar. Aprendem também músicas diferentes. Na grama da fazenda, eles vivem a passar. O ramo balançando e o sino a tocar. Tudo muito divertido, mas será que a pré-escola é só um passatempo para as crianças? Estudos mostram que essas primeiras atividades podem ser determinantes. Elas aumentam a chance da criança concluir o ensino médio e reduzem a necessidade de programas de reforço ao longo da vida escolar. Além disso, os alunos que fizeram o prézinho têm uma taxa de repetência menor do que os outros. Todos os estudos mostram, tá certo, que é a hora onde a criança tem que ir socializar, é a hora que ela tem que fazer a transição para a escola. Todo mundo mostra que a criança que vai à pré-escola, ela vai ter um desempenho no ensino fundamental muito melhor, é um impacto muito grande. E mais do que isso, a criança que foi à pré-escola, ela tem uma socialização melhor e ela vai ter desempenho futuro no mercado de trabalho melhor. Quer dizer, um ano de pré-escola ou dois anos de pré-escola pode aumentar a renda de uma pessoa em 10% para o resto da vida. Você tem uma ideia sobre a área de arte? Eu tenho uma ideia sobre isso. Um dos estudos mais importantes já realizados, o Perry Pre-School Program, começou nos anos 60 nos Estados Unidos. Hoje, as crianças que participaram do programa já têm quase 50 anos de idade. E o impacto dos dois anos de pré-escola na vida do grupo é analisado a cada década. Além de obter maior sucesso durante a vida escolar, os efeitos positivos continuaram visíveis depois. A renda média dos que frequentaram pré-escola é maior. A gente acha que uma boa explicação seria melhoria do autocontrole, melhoria da disciplina, melhoria da ciência. Você está montando o que aqui? Uma ponte? Você gosta mais dessa brincadeira que vocês fizeram antes, aquela atividade com lápis e papel? Eu gosto mais da atividade do que montar, que é mais importante. Por que é mais importante? Para o Enzo, ficar esperto significa ficar grande, crescer. Eu já sei, já sei como tá, eu já sei, eu já sei montar, já sei como tá, minha roupa, já sei colocar o tempo. O Enzo está em uma pré-escola do Campo Belo, em São Paulo. Tanto no bairro dele, como na sala de aula que frequenta, o espaço é dividido por realidades socioeconômicas bem diferentes. Nós somos crianças aqui, muito pobres, das favelas aqui da região, mas também temos crianças moradoras dos prédios, que os pais são zeladores, pais que perderam o emprego nos últimos anos e que estão optando pela escola pública. Isso dá uma dinâmica muito interessante na escola, porque essa convivência social é muito importante para essas crianças. Acho que ambos aprendem muito. Se você pega o pai de uma criança carente, ele quer a vaga. A garantia de vaga para ele é importante. Em compensação, o pai, que tem uma situação financeira muito mais elevada, ele quer saber qual é o projeto da escola, se a escola vai alfabetizar o filho dele, como são as condições sanitárias, como é o refeitório, qual é o cardápio semanal. Isso, olha, meu filho não come molho. Atualmente, 75% das crianças entre 4 e 6 anos de idade estão na pré-escola. O Ministério da Educação estabeleceu como meta que em 2016 todas estejam matriculadas. Alcançar este objetivo exige mais do que esforços do poder público. É preciso também vencer a ideia de que esta é uma fase menos importante do ensino. Eles não conseguem enxergar aqui enquanto escola. A escola, para eles, é a partir do ensino fundamental. A gente conversa com alguns pais, o pai fala assim, olha, o ano que vem ele vai para a escola. Eu falo, vamos conversar, pai, aqui também é escola. Eu sei o C, sei o H, sei o L, sei o M, sei o L. A criança tem muito interesse, a criança é muito curiosa. Eu acho que o professor, a escola dando para a criança as informações, os estímulos, os livros, de uma maneira inteligente, mas que as crianças gostam. Porque é uma coisa que elas se sentem crescendo, elas se sentem aprendendo. Então, claro, você não pode exigir coisas completamente fora da idade, mas também uma das coisas que as pesquisas mais modernas mostram é que a capacidade intelectual das crianças começa muito mais cedo do que se pensava. Existe currículo para a pré-escola. Os exercícios não são aleatórios. As crianças começam a desenvolver coordenação motora. Aprendem a decifrar o mundo, a prática mesmo. É aqui que elas entendem que a leitura acontece da esquerda para a direita. Passam a ter noções básicas de ciências e matemática, de sociabilidade. Descobrem o que é fazer parte de uma escola. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Eles sempre vão muito mais longe do que a gente espera. 4, 25, 26, 27, 28, 29... Quem vai querer fazer o número 29 aqui para mim? E quando a escola deixa de ser pré e passa a ser fundamental, como até a palavra já sugere, o que eles vão encontrar pela fim. Veja no próximo programa Globo News Especial Educação Sob Medida. Aprenda. Obrigado.